Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. É isso aí galera, esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo, tchú tchá tchá. Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em vida explodiu, em Santos já roubou No Nordeste as mina vai, o herão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Cheguei na balada, coidinho pra diritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia me pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou O Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchut Eu quero tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-t Ele segue em mente, tamo junto Eu sou Vai segurando o futebol E aí, Neymar A técnica o samba É nóis E olha como que eu vou É no futebol Por onde a gente passa é show Show E olha onde a gente chegou Eu sou Caís do futebol E eu sou A técnica o samba Tocou Neymar é gol Com minha pátria amada E do latra não salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu padre de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela Desde descalço gastando canela Hoje nós falta o título da São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor No samba, no rap, tambor Vamos pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou Até gringo, sambou Tocou Neymar é gol No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou Até gringo, sambou Tocou Neymar é gol Coeira no burro De cinza que chute Campão Barro na canela Maloqueiro, fute Calento é arte de chão Ouro de favela Imaginei Que boy dos charmes Voltei Estilo Charleston Pra fazer a quebrada cantar Tocou Neymar é tipo Emicilão Eu vim pelas taças Pois, raça foi Base, dois, valido Onde foi choro Hoje tesouro E o coro grita Tá bonita Eu sou zona norte Fulgão Swing De vagabundo Dos que venceu A desnutrição E hoje vai dominar o arco Do flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou Até gringo, sambou Tocou Neymar é gol Do flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Legou Até gringo, sambou Tocou Neymar é gol Isso mesmo Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem Tomei coragem E comecei a falar Como é que é? Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu te pego Eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego